Fala meninas e meninos do canal do Tio Lucas, beleza? Trazendo aqui mais um vídeo para o canal pessoal, vídeo de Pokémon GO, aquela aventura que vocês conhecem. Já vai deixando aí seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação. Então, em breve, bastante vídeo de Minecraft para vocês. Continue acompanhando e se inscrevendo aqui no canal do Tio Lucas. Muito obrigado por você que está sempre acompanhando e que já está inscrito, tá bom? Vamos entrar aqui e vamos ver se tem algum Pokémon interessante para a gente capturar hoje. Fazer uma batalha interessante com a equipe Rocket. E é isso aí. Pronto. Estamos logados. Vamos dar uma passada geral aqui, ó. Os Pokémon estão aqui. Os que eu mais gosto, a maioria deles estão curados, tá bom? Esse Tiranitar aqui, vamos favoritar ele. Porque ele também é um dos meus favoritos. Os Ápidos. A própria Líudia. Não sei por que notava. O Sysor. E esse Magic Carp 100% aqui. Antes de não ser um tão favorito, ele merece estar por ser 100%. Vamos dizer assim. Beleza? Beleza. Então vamos aí. Capturar o primeiro Pokémon do dia. Não vejo nada de mais interessante, ó. Vamos tentar. Esse Arrow aqui, pessoal. Vamos ver o Poké Bola. Eu tenho que ver o Poké Bola. Vai! Arrow, você é meu É a primeira captura do dia Olha, mais dois Eu já poderia evoluir aqui Esse Arrow Um Spill Vamos pegar esse Spill também É fruta nele Opa Olha, um lançamento ótimo Grande jogada E o vídeo de Pokémon, pessoal? Vocês gostam de Pokémon? Gostam de capturar Pokémon? Fazer batalha Pokémon? Cards Pokémon, que eu já trouxe aqui o vídeo também Fala aí pra mim se vocês gostam, tá? Deixa aí nos comentários Olha mais um, seguiu aqui, pessoal Eu vou capturar tudo que tiver em volta aqui pra mim Não vou fazer muita distinção Grande bola vai Olha aí, cara Esse Spill aqui tem que ser pro Pokémon mesmo Tem jeito de um excelente lançamento Precisa de três rodadas Duas Três E é meu Esse Spill foi pego Olha, se eu achar mais um já daria pra evoluir aqui Olha a Equipe Rocket ali Nossa Senhora Esqueci de deixar aqui também, pessoal Olha Esse Pokémon aqui Cadê? Cadê? Cadê o Nil? Como eu poderia deixá-lo de fora? Esse é meu favorito há muitos e muitos tempos Tem uma rede aqui por perto Um ponto de graça Ultra bola grátis Ah, tá cheio de jantar Vamos lá É, só um 30 Esse aqui dá pra dar uma descartada E aqui agora a gente ganha As ultra bolas Muito bom A caixinha do evento Olha, mais um Spill que faltava pra evoluí-lo, pessoal Vamos até usar uma grande bola nesse aqui Belo lançamento Uma Duas Três Spill, você é meu Já vamos evoluir ele aqui, pessoal Olha que interessante Não, não Esse tá fácil Olha só Vamos achar o nosso Spill Não tem nenhum mais forte Mas o mais forte a gente vai evoluir Vai evoluir agora Aqui o mais forte Evoluir sempre uma parte bacana nesse jogo E olha o nosso Spill Revoluiu pra um Cialo Uau Que incrível Ele não é tão forte Mas é legal E vamos aqui pra uma batalha Pokémon, pessoal Pra finalizar Esse vídeo Olha, uma recrutinha Claro que eu tô preparado Eu vou acabar com você Onde tira Lá ele tá Mugger E zap Não tem um equipe melhor que essa Vários Lá ele tá Lá ele tá Outro Magna mais fraquinho Não sei se é tão fraquinho É 3.400 de palas Ele é forte É claro que eu não vou criar Não vou tomar esse dano Vamos Vamos Bloqueado Já tô preparado aqui pra atacar Lá ele é jato d'água Muito bom Ótimo Detonou Muito bem Magneto Faz up 2 Você é muito forte Contra esse tipo de raio Eu sou mais você, meu amigo Ganhar um zap Ótimo Vai Detonou Outro Magna tão forte Mais zap Eles tem vantagem contra os dois Tenta aguentar e usar o caminho Entrou no meu zap Vamos de Lugger Lugger Eu escolho você Tem o poder superificar as contas lúdicas Contra o outro Vai ser difícil ganhar dele Esse Lugger é um ataque Eu achei que eu tinha perdido com ela Eu era um zap também Usa o jato d'água É agora Ótimo Excelente Ganhei Yuga Zapdos É isso aí Nem precisei usar o guiarados Vitória 500 de poel estelar Um componente misterioso Vamos achar um pokémon agora Quem será? O Magna Might Parecido com dela Uma fotinha Tem seis bons Foi a primeira Vai querer pegar E de primeira Eu peguei o Magna Might Depois da batalha Ele tem um bônus Assombroso Da equipe Rocket E ela saiu fora daqui Tem mais uns Steel aqui Pessoal Mas esse foi o vídeo Continue acompanhando Mais vídeos de pokémon Mais vídeos de Crash Royale Em breve Bastante vídeos de Minecraft Até o próximo Pessoal Não deixe de escrever Deixar o like Compartilhar E tchau tchau E tchau